Hoje eu vou te mostrar que você pode começar a fazer e vender bolos caseiros mesmo sem ter dinheiro pra investir. Se inscrevam aqui no meu canal pra você ter acesso às aulas. Aperte o sininho pra você não perder nenhuma aula. E like, que quanto mais vocês curtem, mais o YouTube entende que vocês estão gostando desse conteúdo. Mas eu vou aparecer pra vocês aí, tá bom? Vamos lá pro conteúdo então, gente? Bora? No final da aula eu vou mostrar algumas coisas práticas pra vocês, tá? De formas, de embalagens forneáveis, os detalhes das embalagens forneáveis, os macetes. Porque existem sim macetes, porque senão o seu bolo não fica bom, senão o seu bolo queima, senão o seu bolo derrama. Ó, pode acontecer aí uma caca aí quando você for fazer bolo nas embalagens forneáveis, tá? Então bora lá. Eu costumo dizer que um dos motivos dos bolos caseiros serem um negócio promissor e lucrativo é que nós conseguimos fazer muito com pouco. O que eu quero dizer com isso, gente? Que a gente consegue faturar bem, faturar bastante, gastando pouco. Olha que maravilha! Quem que não gosta de faturar muito gastando pouco? Ah, qualquer pessoa, né? E eu quero te fazer uma pergunta. Você sabia que é possível começar a vender bolos e lucrar mesmo sem ter dinheiro? Ou seja, mesmo sem investir em equipamentos e formas específicas pra bolo? Hum, eu sei que muitos de vocês estão aqui, que estão aqui, ainda não começaram a fazer e vender bolos, né? Ou vocês que já começaram, começaram dessa forma aqui. Se você não começou a fazer e vender bolos ainda, essa pergunta aqui é pra você, tá? Se você não começou a fazer bolos e vender ainda, um, por que que você fez e não começou ainda? Número um, não tem dinheiro pra começar. Ou número dois, eu até tenho dinheiro, mas não sei por onde começar. Você que já vende bolos, quando você começou, você tinha dinheiro pra começar? Número um, eu tinha uma reserva. Número dois, eu comecei sem ter dinheiro. É possível vocês começarem a empreender no mundo dos bolos caseiros, mesmo sem ter dinheiro. Fernanda, eu quero ser uma boleira 5K, mas eu não tenho dinheiro. O que eu faço? Essa é uma pergunta que eu recebo constantemente nos meus directs. Então, três dicas pra vocês começarem sem dinheiro, ok? A primeira dica é a seguinte, gente. Abram os ouvidos aí, prestem atenção e eu quero que vocês anotem isso. Porque essa primeira dica é uma dica que por mais que a gente saiba, a gente ainda peca nisso, a gente ainda se pega fazendo o contrário, entendeu? Por quê? Ah, talvez por perfeccionismo, talvez por não enxergar e não conhecer o processo, ou seja, a trajetória de uma boleira de sucesso, né? Porque muitas que não seguem um método validado, não conhecem a trajetória de uma boleira de sucesso. Elas veem aquela boleira lá, linda, dando entrevista, conversando comigo, sou boleira 10K, igual a Ju ontem, mas não imaginam que existe o processo. E aí, essa primeira dica aqui é muito importante, então vocês anotem, tá? Então, qual é a primeira dica? Pense grande, comece pequeno. Gente, a gente tem que pensar grande, a gente tem que sonhar grande, a gente tem que projetar grande. Tá tudo certo se você chegar hoje pra mim e falar assim, Fernanda, não comecei ainda, não sei nada de bolo, nunca fiz bolo pra vender, nunca fiz nada pra vender, mas eu vou ser uma boleira 10K, igual a Ju Soares, que deu entrevista ontem, que mora numa cidade de 22 mil habitantes, que é a Alta Floresta aqui em Rondônia, no interior, entendeu? Então, tá tudo certo você pensar grande, pensar lá na frente. Eu vou ter minha loja de bolo, se essa for sua vontade, eu vou ser uma boleira 5, 6, 7, 8, 9, 10K, que seja, entendeu? Mas você precisa pensar grande e começar pequeno. E quando eu falo começar pequeno, gente, é pra vocês terem, só pra gente poder exemplificar, é que nem essas torres enormes, super tecnológicas, né, essas construções, etc e tal, elas começam altas, né? Elas começam de baixo, elas começam pequeno. Então, nós temos que começar por baixo mesmo, um passo de cada vez, começar sem investir em equipamentos, em ponto comercial, sem investir, sem lotar a sua dispensa de ingredientes desnecessários, né, de utensílios desnecessários, embalagens desnecessárias, entendeu? É isso que você precisa fazer, pensar grande, começar pequeno, tá certo? Porque assim você consegue começar sem dinheiro. Fernanda, mas eu não tenho liquidificador. Ok, vamos escolher bolos que não necessitem de liquidificador. Fernanda, eu não tenho batedeira. Ok, vamos escolher bolos que não necessitem de batedeira. Quer fazer bolo com batedeira ou liquidificador e você não tem? Peça emprestado. Porque se você seguir o passo a passo direitinho, na próxima semana você já vai conseguir devolver esse negócio aí, que você pegou emprestado e vai conseguir comprar o seu. Tá bom? Então, pense grande e comece pequeno. Já não comece pensando que você tem que vender 10, 20, 30 bolos por dia. Não. Ok? Porque você ainda não está preparada pra isso. A segunda dica é a seguinte. Invista em capacitação. Exatamente. Invista em capacitação. Você está apta a se tornar uma boleira profissional hoje? Você está apta a entrar no mercado dos bolos caseiros hoje? Porque o que você vai começar a fazer a partir de agora é o quê? É a empreender. E aí, aqui já começa a sua escolha. Porque a nossa vida, gente, ela é feita de escolhas, de decisões, de atitudes, certo? Os nossos resultados dependem disso. Então, desde já, você vai precisar escolher se você vai fazer parte da maioria das boleiras, né? Que começam e não dão certo, porque não se capacitam, porque não sabem o passo a passo realmente, porque não sabem como funciona o mundo, o mercado dos bolos caseiros, ou você vai começar pra dar certo mesmo, né? Sem erros, sem ter aqueles percalços no caminho e etc. Então, aqui já vai a sua primeira escolha. Então, invista em capacitação. Então, Fernanda, mas eu não tenho dinheiro aí. Calma, que eu vou explicar. A primeira coisa que você precisa saber é que investimento é tudo que você gasta, entre parênteses, investe, mas te dá o quê? Um retorno. Quer dizer, eu vou investir nisso, mas o retorno será maior que o investimento. Isso é, eu conseguirei pagar o investimento com o próprio retorno disso aqui, né? O que vocês acham que as minhas alunas, que são boleiras hoje, fizeram pra começar sem dinheiro? Elas começaram sem dinheiro. Elas investiram em capacitação, senão elas não seriam minhas alunas, tá bom? Uma coisa que você sempre precisa fazer também é, sempre se questione. Eu vou investir em tal coisa, mas quanto isso pode me retornar? Por exemplo, eu tenho muitas alunas, né? Que eu falei pra vocês agora, que investem pra entrar no curso, parcelam, pedem cartão emprestado, dinheiro emprestado, e no primeiro mês de vendas conseguem pagar o investimento com o dinheiro dos bolos. Ou seja, os próprios bolos pagaram o investimento que ela fez, entendeu? Então, é só vocês olharem lá nas entrevistas dela, gente. A maioria, tipo, 90% não tinha dinheiro pra entrar no curso, tá? O fato é que é preciso investir na coisa certa pra você começar tendo lucro. Por exemplo, você vai fazer bolo, você vai investir no liquidificador ou você vai investir numa parcela que seja da sua capacitação? É claro que você tem que investir na sua capacitação. Porque investido numa capacitação, você vai conseguir produzir, ter lucro e comprar o que você precisa, entendeu? É assim que funciona. Mas, Fernanda, eu tô falando que eu não tenho dinheiro, mulher. Investir, né? O que se eu não tenho? É isso mesmo que eu vou mostrar o que você precisa fazer pra começar mesmo sem dinheiro. Uma coisa que não tem como fugir é que a capacitação é muito importante e é considerado um investimento porque te dá direção. E com direção você tem menos esforço e mais resultados. Como assim? A Ju Soares que deu entrevista ontem lá no meu bate-papo com a minha boleira de sucesso. A Ju Soares, ela mora em Alta Floresta, aqui em Rondônia eu fiquei surpresa. Alta Floresta, nem sabia. É uma cidade bem pequenininha. Depois eu fiquei sabendo que deve ter uns 22 mil habitantes. Interior do interior, gente. Não fica nem na BR, tá? E é uma boleira que começou do zero. Em fevereiro de 2021, ela entrou pro meu curso. Ela vendia doce e faturava 300 a 400 reais por mês com os doces dela. Só você entrar lá na entrevista e ver. Tá bom? Depois que ela começou a aplicar o meu método, o que aconteceu? Passou a faturar mais de 2 mil. E em dezembro, ela se tornou boleira 5K. Ou seja, ela entrou em fevereiro no curso. Em dezembro do mesmo ano, ela já era boleira 10K. Perdão, 5K não. Boleira 10K. Ou seja, faixa preta. É moçada, não é brinqueda não. E quando eu falo em capacitação, não é comprar só e-book de receita, não. Porque você tá cansado de ver aí e-book de receita, cursinho baratinho, né? Que promete mundos e fundos e a hora que você vai ver não dá aí nada, né? Por quê? Vocês estão cansados de me ouvir falar que não é só receita, né? Por isso, invista em um bom curso. Não procure o mais barato e sim pelo que gera resultado. Investigue quem é a pessoa. Converse com as alunas. Veja se o método dessa pessoa gera resultado. Se ela tem autoridade pra falar sobre isso. Número 3, gente, seja direcionável. O que que é isso, Fernanda? É você seguir o passo a passo, minha filha. Pelo amor de Deus. É você assistir a aula e seguir o passo a passo. Ou seja, não se distrair. Não querer fazer do seu jeito. Porque você acha que tem que ser assim. Ou porque outras pessoas, amiga, vizinha, irmã, falou que deve ser assim. Tá? Por que que eu tô falando isso aqui, gente? Porque eu tenho muitas alunas que chegam até mim e, de repente, já até fazem bolo. Então, né? São cozinheiras há muito tempo e querem fazer do jeito dela. Só que chega que, pô, Fernanda, não deu certo. Fala, mas por que que não deu certo? O que que você tá fazendo de diferente? Ah, eu mudei isso e isso e aquilo. Pô, faça igual está ali no curso, no passo a passo. Da forma que eu ensino você, deu certo? Ok, não gostou? Beleza, tenta de outro jeito, tá? Outra coisa também, faça de acordo com o que a sua professora ou o curso ou o mentor que você escolheu pra ter está falando. Por quê? Muitos alunos chegam aqui e falam, ai, mas a minha tia falou que esse assado, ai, a minha prima falou que tá muito caro, que não vai dar certo, gente. A sua tia, a sua prima, elas são boleiras de sucesso? Você vai ouvir quem conhece o mercado, quem tá nessa área há anos ou você vai ouvir a sua prima ou sua tia que não é boleira de sucesso e não conhece esse mercado, né? Então, se eu fiz e deu certo, se um monte de alunas fizeram e elas deram certo, vem aqui, falam pra você, Fernanda, olha, eu fiz como você ensinou e deu tudo certo. Gente, por que você vai fazer diferente? É só você assistir a entrevista, tá certo? Então, você precisa seguir o passo a passo, é aprender e aplicar, não pular etapas e ai você verá o resultado. Depois, viu o resultado, não gostei, quero mudar isso, quero mudar aquilo, você vai, testa, fica à vontade. É pra isso que existe, né, um método, é pra você seguir esse método, tá bom? Então, você precisa ser direcionável, tá? Primeiro, voltando, só recapitulando antes da gente passar aqui pras formas que eu vou mostrar pra vocês. Recapitulando, as três dicas pra você começar mesmo sem ter dinheiro, pense grande, comece pequeno, invista o mínimo possível. Não queira, ai nossa, um resultado de cara enorme, porque você não vai ter. Eu não te prometo isso em um dia, tá certo? Isso aqui é um passo a passo, é uma escala de evolução. Se fosse assim, né, pra que eu teria curso, pra que eu teria um método? Não é assim que funciona, você vai subindo os degraus, tá certo? Número dois, invista em capacitação. Gente, capacitação, direção, método, economiza energia e aumenta resultado. Trabalha menos e ganha mais, tá? Terceiro, seja direcionável, ou seja... Ai, o que a professora tá falando, ok? Bom, agora, eu quero te mostrar aqui, eu separei, mostrar pra vocês, né? Eu falo te mostrar, mostrar pra vocês, uma forma de você começar, uma maneira de você começar a fazer os seus bolos mesmo sem ter dinheiro. Mesmo sem ter dinheiro para investir em formas. E o que que eu tô falando aqui hoje, né? O que que eu trouxe pra vocês? As embalagens forneáveis. Gente, eu sei que... Fernanda, qual o tamanho de bolo começar? Qual forma usar? Nossa, eu não tô achando aqui na minha cidade. Apesar de que a gente tem a Leila Fiore lá, que vocês conhecem, que é parceira minha de sempre, que é minha amiga. E que fornece as formas, certo? Fernanda, pelo amor de Deus, eu não posso gastar com um fio de cabelo agora. Agora, ok, você pode começar sem forma, sabendo que você vai precisar comprar forma, tá certo? Ok? Então, pode começar sem forma, sim. Primeira leva de bolo que você vender, você já guarda o dinheirinho pra você comprar as formas corretas, tá? E qual é uma maneira de você começar sem dinheiro, né? Sem ter que investir em liquidificador, em batedeira, em forma e etc e tal. Começar com o que você tem aí na sua casa. Usando as embalagens forneáveis, tá? Você pode usar as marmitinhas, que é mais comum, né? Ou você pode usar as embalagens forneáveis. Essas embalagens aqui, gente, elas são de papel, tá? Essa daqui é lá da Sulformas. Essa daqui é da Sulformas, ó. Inclusive, eu vou mostrar pra vocês, eu recebi uma caixa aqui da Sulformas. A coisa mais maravilhosa, gente. Tantos itens, né, de forneáveis, que eu vou mostrar pra vocês. Eu acho que eu vou fazer uma aula só pra gente ficar testando aí essas formas da Sulformas, que eu achei bem bacana a proposta deles, tá? E sem contar que é ecologicamente correta essa empresa aqui, tá bom? Então, com o que você pode começar? Com embalagens forneáveis. Por que eu trouxe essas embalagens aqui? Porque são meu xodó, gente. Além de você não precisar investir com as formas, nesse início, porque depois você vai precisar, porque o bolo caseiro, na forma de bolo caseiro, é outro bolo, né? Você pode começar com esses aqui também. E outra coisa muito importante e até bacana de você começar com essas embalagens forneáveis. Por quê? Ai, Fernanda, eu cheguei à conclusão que eu não gostei, que eu não acertei, que eu não vou conseguir ficar nessa profissão. Pronto, pelo menos você não investiu à toa, não paralisou o seu dinheiro aí, tá certo? E outra coisa, essas embalagens forneáveis aqui, elas podem também ser embalagens presenteáveis. Aqui tá sem bolo. Olha aqui que bonitinha. Eu só passei um barbante. Ela é vermelha e dourada. Olha isso aqui, gente. Ela é de papel, tá? Ela já vem montada. Agora, não precisa fazer nada. Você só vai colocar a massa aqui dentro e colocar pra assar no forno. Já já eu vou dar as dicas dessas formas aqui, tá bom? Então, essa daqui é um exemplo, ó. Como assim? Você tá falando que vai começar sem dinheiro se eu vou ter que comprar isso aqui? E essas florzinhas? Gente, seguinte, ó. Deixa eu explicar pra vocês. Essa daqui é uma embalagem forneável, certo? Ou seja, você vai fazer o bolo e vai entregar pro cliente nessa embalagem aqui. Você não vai desenformar, tá? Então, a embalagem, a gente coloca o quê? No custo do produto. Ou seja, o cliente vai te pagar essa embalagem aqui. Quanto custa uma embalagem dessa? Depende, tá? Depende de onde você está. Depende do tamanho dela. Daqui a pouquinho, se você quiser, eu passo o tamanho que não tem certinho aqui, tá bom? Mas depende, pode variar aí de R$1 até R$3, tá? Pelo que eu vi, tá certo? Então, isso aqui vai estar no custo, né? Você vai embutir esse valor no custo do seu bolo. Ou seja, o seu cliente vai pagar por isso, tá bom? Tá, e Fernanda, e esses enfeites, essa decoração, essas coisinhas bonitinhas? Gente, isso aqui não fica R$0,10. Isso aqui é barbante. Isso aqui é tag que eu dou pras minhas alunas, ó. Elas imprimem essas tags aqui, tá? Eu faço, mando em arquivo, as alunas imprimem e recortam e colocam aqui pra mandar pro cliente. Florzinha a gente compra. Se você não tiver florzinha aí, manda um galhinho verdinho que tem aí no seu jardim, né? Tem aquelas mortinga, é mortinga? Que chama? Você conhece planta? Tem uma mortinga, gente, que é a coisa mais lindinha, né? Um alecrimzinho, planta e manda pra ficar bonitinho aqui, entendeu? Então, coisa assim, quase zero custo. Isso aqui é barbante. Você sabe o preço de barbante? É muito baratinho, tá certo? Então, não tem desculpa, não. Vamos lá pras observações dessas embalagens forneáveis, então, tá? Vamos lá. Seguinte, ó. Eu tenho essa embalagem aqui. Mostra aqui de perto, fazendo calor. Essa embalagem aqui é um papel craft, tá? Ela é meio onduladinha. Ela já vem colada, montada, tá certo? Tem com tampa e tem sem tampa. Essa daqui eu comprei com tampa. Aliás, comprei não. Essa daqui é lá da Sufor, mas eu ganhei. Mas eu tenho dessa comprada aqui também. Tá certo? Então, tá aqui, ó. Com tampa, você coloca esse plastiquinho aqui e fecha. Enfeita a sua embalagem e manda pro cliente. Mas você pode comprar também sem tampa, que é mais em conta. Se você estiver vendendo bolo simples, sem cobertura, o que é que você vai fazer? Passar o filme plástico e entregar pro seu cliente, certo? Eu prefiro com a tampinha, por mais que saia um pouquinho mais caro, tá? Eu acho mais higiênico. Eu acho mais protegido, tá bom? Pro cliente. Eu acho mais prático, tá? Ok, a gente tem também, ó, essa daqui é outra. Essa daqui é outra marca. Tris embalagens, essa daqui, tá? Mas, ó, ela é bem resistente. Aqui é a tampinha. Se não me engano, isso aqui é acetato. Eu não sei. É acetato, né? Acho que é acetato isso aqui, gente. Ó, e aí tem a tampinha. Lembrando que essa tampa aqui, ela tampa, gente, mas não é tão bem vedadinha assim, não. Tá? É, uns mosquitinhos quinininho, formiguinha, tem que tomar cuidado, tá bom? E aí ela tem alguns poréns. Veja bem, ó. Eu tenho essa daqui que já vem montada, que é de craft. E eu achei que, dependendo do bolo, essa daqui, às vezes, o bolo, por exemplo, se eu faço um bolo salgado de frango, o óleo do recheio, eu não sei, eu acho que fica meio oleoso aqui, sabe? Ó, essa parte de baixo, tá? Se a gente estiver falando de um bolo mais cremoso, é, fubá com, sei lá, fubá cremoso, né? Ele vai escorrer por aqui, ó. Então vai sujar seu forno. Esse aqui é a mesma coisa, ó. Vocês estão vendo que tem essa linguinha aqui? Pode escorrer aqui nas laterais se o seu bolo for muito líquido, tá certo? Todas essas aqui, você pode tanto assar direto na grade do forno, quanto colocar dentro de uma forma, tá? Agora, eu tenho essa daqui que está aberta, ela tá até de Natal. Mas vai servir aqui, porque eu quero mostrar pra vocês que são, né, as dicas pra montar essas embalagens aqui. Nossa, Fernanda, acredito que você tá ensinando isso. Gente, o que eu já vi de aluna montando embalagem errada, nossa senhora, gente. Eu já vi muita aluna montando embalagem errada. Eu já vi muita aluna não conseguindo montar as embalagens, né? Então, por isso que eu acho importante, tá? E lembrando o quê? Você tem essas embalagens aqui de diversos tamanhos. O que a gente estava falando? Que, ah, eu vou entrar no mercado agora e tô com medo, não sei se o cliente vai querer comprar meu bolo, não sei se vai tá caro, se vai tá barato pro cliente. Gente, bolinho desse tamanho aqui é o que há. Por quê? Porque você consegue vender bolos baratos, porque eles são pequenos, né? E o cliente experimenta, você, hum, gostei. E aí pode ter certeza que ele vai pedir por um maior, tá bom? Então, vamos lá? Vamos montar aqui essa embalagem? Veja bem, essa daqui, ela até tem ensinando aqui as instruções como é que a gente monta, tá? Mas se você for olhar essa daqui, ó, essa daqui já não tem, tá bom? Então, como é que funcionam essas embalagens aqui? Veja bem, elas vêm todas com marcos aqui, ó, com vincos, pra gente dobrar no lugar certinho, tá? Qual é a primeira parte que a gente vai dobrar? Aqui na lateral, ó. Aqui na lateral, ela vem até meio que picotado, tá? Então, eu vou deixar, ó, essa partezinha aqui pra fora, entendeu? Venho aqui do outro lado e faço isso aqui novamente, tá? Ó, dobrei pra fora. Pra quê? Pra ficar essa partezinha aqui, ó, pra fora, que você tá vendo, tá? Venho aqui e começo a dobrar nas marcações, né, nos vincos, ó. Olha aqui, ó, ela é toda dobradinha já, ela vem toda marcadinha pra facilitar a gente fechar essa embalagem, tá certo? Agora, uma coisa muito importante, deixa eu ver se eu consigo fazer, é ao contrário, porque a câmera tá aqui na minha frente. Ó, eu tenho um rasguinho aqui em cima e um rasguinho aqui embaixo, não dá pra vocês verem. E um rasguinho aqui embaixo pra eu encaixar essas embalagens, tá? Eu tô encaixando aqui da forma errada, pra você ver. Primeiro, ó, eu vejo muitas alunas que faz isso aqui, ó, e a embalagem fica fechada desse jeito. Tá errado, gente, não é assim que fecha. Não pode ficar essa linguinha aqui, ó, tá? Você precisa fechar assim, ó. Essa linguinha, ela tem que ficar pra dentro, ó. Tá vendo? Olha como ficou agora, ó. Aquela linguinha não tá mais aqui pra fora, ela tá pra dentro, ok? Então, ela vai ficar certinha assim, tá? E aqui desse lado, a mesma coisa. Sempre a linguinha pra dentro, tá? Porque aí a caixinha vai ficar toda bonitinha, ok? Tá certo? Aí é o seguinte, pessoal, colocou a massa dentro dessa forminha aqui, isso aqui, ó, a tendência do bolo é fazer isso aqui, ó. A tendência é seu bolo dar uma murchadinha e ele ficar assim. O que que eu faço? Nossa, ou você grampeia bem na pontinha aqui, tá? Ou você usa... Ai, gente, agora eu não tenho aqui aqueles... Parece um bico de papo, só que é de papel, sabe? Douradinho. Um que a gente aperta assim, que dá pressão. Que aí você pode colocar aqui, assar o bolo e depois tirar. Que ele não vai derreter, não vai acontecer nada, porque ele é de inopsis, tá? Mas, o que que eu faço aqui? Eu venho aqui, tá? E faço isso, ó. Grampeio. Fernanda do céu, mas se alguém comer esse grampo, gente? Primeiro que esse grampo não sai quase assim, por nada, tá? E segundo, que assando o bolo, depois você pode vir com uma faquinha aqui e extrair esse grampo numa boa, tá? Se esse for o seu medo, ok? Por quê? Porque fazendo isso aqui, você pregando aqui, o bolo não vai ficar assim, ó. Deformado. Não vai diminuir, porque a gente sabe que quando o bolo assa, ele diminui o volume. Tá certo? O clipe também dá certo, gente. O clipe também dá certo, tá? Aí depois você tira o clipe e joga fora, né? Ou então higieniza e usa de novo. Mas eu nunca usei clipe não, tá? Ok? Tá certo? Beleza? Precisa untar? Não precisa untar. Ai, Fernanda, mas como que o cliente vai fazer na casa dele depois? Você pode fazer um vídeo. Geralmente, o cliente pega, corta, come e tampa de novo. Mas você pode orientar o cliente fazendo um vídeo, inclusive pra mostrar que você tem novidade, né? Você abrindo a sua embalagem com o bolo pronto, o bolo com cobertura e fazendo isso aqui, ó. Porque o seu bolo vai tá aqui, bonitinho, vai tá aqui e você vai cortar o seu bolo. Entendeu? Muita gente não sabe disso, tá? E depois, Fernanda, vai ficar assim todo aberto? Não. Depois você pode fechar novamente e guardar o seu bolo. Só pra ficar mais fácil de tirar, pra você não despedaçar o seu bolo, pra não ter que pegar com uma colher. Tá bom? Ok? Então, essa daqui é uma ideia, uma dica, né? Que nem todo mundo faz. E eu acho que quando vocês fizerem um vídeo, né? Um Reels, ou então um Stories, ou então um PID mesmo, abrindo e cortando o bolo, vai ser um sucesso, tá? Veja bem, já vou passar as medidas pra vocês. Ó, essa daqui também tem tampa, ok? Também tem tampa, tá? Então, agora eu vou passar as medidas e vocês depois, vocês corram lá no Mercado Livre. Eu compro no Mercado Livre, tá, gente? Pesquisem lá na Sulformas, na Pris Embalagens, tá bom? Procure por Embalagens Forneáveis, tá? Na Sulformas tem bastante coisa, gente, vocês vão ficar caque. Ó, essa daqui, ela tem 18,5 por 66 por 55. Então, aqui ó, 18,5 de comprimento, tá? Por 55, cadê, 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 cadê? Por 66 de largura, por 55 de altura, tá certo? Aqui, deve dar uns 380 gramas de bolo, 350 gramas mais ou menos, tá? Uma receita rende 2, dessa forminha aqui. 2 a 3, dependendo da receita. E dependendo se você for cobrir o bolo também, tá? Então, vamos lá. Essa daqui tem 15 por 8 por 5,5 também, gente. Aqui, ó, 14,5 por 7 por 5,5, tá bom? É quase bem aproximada, é porque eu tô aqui com a fita métrica, então, ali tá mais exato, tá? E essa daqui, que vocês viram, cadê, vocês estão me vendo aí? 17 por 9 por 5,5, essa daqui, tá? E essa daqui, gente, tem menorzinha ainda, tem umas, assim, que cabem na palma da mão, coisa mais bonitinha. Pra fazer de lembrancinha. Essa daqui, 13 por 8 por 5, tá certo? Então, assim, ó, vários tamanhos. Eu aconselho vocês a testarem essas embalagens forneáveis, porque, de repente, com uma receita, você faz vários sabores de bolo. Gente, seguinte, ó, 380 que eu falei pra vocês, é o volume total, não é o volume que você coloca de massa, tá? Porque a gente sabe que a maioria dos bolos, eles crescem mais ou menos o dobro, né? Então, o que, qual é o seguro? O que é seguro fazer? Tanto em formas de alumínio, quanto em embalagens forneáveis, não ultrapassar os 60% de capacidade da forma. Tá certo? Por quê? Pra não derramar, pra você conseguir fechar. E se você for cobrir o bolo, ou seja, colocar uma cobertura, o que você precisa fazer? Colocar só 50% de massa, né? Até completar 50% de massa da capacidade da forma. Tá certo? Não passe disso. Porque o bolo, ele precisa ficar um pouquinho aqui abaixo do nível da forma, pra você colocar uma camadinha de cobertura, colocar a tampa e não melecar. Porque bolo melecado, embalagem suja, é feio, né? Tá certo? Então, e cada forma tem o seu volume de massa. Lembrando o quê? Pega, sabe o que você faz? Pega uma receita, vai lá, vai fazer as caixinhas. Ok, coloca em cima da balança, coloca até metade aqui da forma e veja quanto que deu de massa. Tá bom? Ok? Ó, outra dica muito bacana, tá? Outra dica muito bacana dessas formas aqui. Elas podem ir ao forno, né? Obviamente. Quando vocês forem assar nessa forminha aqui, o que você vai fazer? Pré-aquecer menos tempo o seu forno. Porque se o seu forno estiver muito quente, ele vai queimar aqui debaixo. Você não vai ver, porque você não desenforma o bolo, entendeu? Então, vai queimar. É perigoso isso, tá? Pré-aqueça menos tempo, deixa lá no seu forno baixinho. Se for um forno muito alto, o que você vai fazer? Sobe um pouquinho a grade, tá certo? Tá? Por quê? Porque se não vai queimar, como a gente não desenforma igual nas formas convencionais, você não vai ver que queimou. Dica pra você ver se queimou, quando o fundo tá oleoso. Então, já é uma dica, assim, você vê ele manchado, como se fosse de óleo. Tá bom? Aí, é uma dica que tá queimado, dá pra você abrir e dar uma olhadinha. Tá bom? Ó, então eu já falei como é que assa nessas forminhas, tá? Você pode tanto colocar dentro de uma forma, de um tabuleiro, ou assar direto na grade. Eu sempre assei direto na grade, tá? Por mais que seja lá, é, meio que trabalhoso na hora de colocar, sempre preferi assar direto na grade, porque eu sempre consegui colocar mais bolos no forno. Tá bom? Ok? Pessoal, o que vocês acharam? Cadê meus likes aí, hein? Espero que tenham gostado da aula e terem visto também a importância de você ter uma direção, de você ter um mentor. Porque eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui nessa aula hoje, não sabiam manusear essa caixinha, não sabia que podia começar a vender bolo caseiro sem ter que investir em forma nesse momento, né? Não sabia que são produtos super vendáveis e super acessíveis também. Então, olha só o caminho que vocês encurtam, né? O atalho que vocês pegam, sem precisar pesquisar demais, né? Já tô tirando aqui uma desculpa aí da sua frente pra demorar mais ainda pra começar, pra falar que não tem dinheiro, pra comprar as formas, etc e tal. Tá bom? Beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.